Hoje eu sorri pra vencer Por tudo que Deus me fez Não me conhece, sabe o que vivi e o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Eu tive vários venenos Meu oi da vela, nunca sonhei pequeno A minha coroa me guiou sozinha Levantando sempre no raio do dia Sempre aprendi com ela Acerca, cabelo que ainda vem Hoje tu só tem uns conosco Vai cair de meus correm, mas pra que confie em Deus? Quero ouvir! Fé pra quem é forte, Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge ao lutar Fé pra quem não perde fogo Fé pra enfrentar esse espirado apurar Fé pra quem é forte, Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge ao lutar Fé pra quem não perde fogo Fé pra quem é forte, Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte, Fé pra quem é forte, Fé pra quem não perde fogo Fé pra enfrentar esse espirado apurar Fé pra quem é forte, Fé pra quem é forte, Fé pra quem é forte, Fé pra quem não gosta do lutar É pra vir ao pé de fogo É pra enfrentar, se espirar, levantar Mãe, amor do céu Abençoai, abençoai Abençoai a correria E o nosso pão de cada dia Mãe, amor do céu Abençoai, abençoai Abençoai a correria É minha fé que me guia É pra quem é forte É pra quem é fora É pra quem não foge a luta É pra quem não perde o fogo É pra enfrentar, se espirar, levantar É pra quem não se espirar, levantar É pra quem não foge a luta É pra quem não perde o fogo É pra enfrentar, se espirar, levantar É pra quem não se espirar, levantar É pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o fogo Fé pra enfrentar e se inspirar a lutar Fé pra quem não ativa, pra quem não ativa Fé pra quem não perde o fogo Fé pra enfrentar e se inspirar a lutar A gente vai cantar esse refrão mais de uma vez E já tá muito lindo, mas agora eu preciso de todo mundo Até quem tá lá atrás, eu tô vendo todo mundo Com a mão lá em cima, a gente vai cantar muito alto Fé pra quem é forte, só quem tem fé Fé pra quem é forte, fé pra quem é roda Fé pra quem não ativa, pra quem não perde o fogo Fé pra enfrentar e se inspirar a lutar Fé pra quem é forte, fé pra quem é roda Fé pra quem não ativa, pra quem não perde o fogo Fé pra enfrentar e se inspirar a lutar Fé pra quem não perde o fogo Fé pra enfrentar e se inspirar a lutar